Oi Thaís. Oi Cira. Tudo bem? Joia. Eu estava querendo ver com você a questão, porque eu vou fazer os dois concursos, né? O do Tribunal de Justiça de Minas e o da Prefeitura, que é para a minha área de serviço social. Você acha que tem como conciliar? Ou eu devo dedicar a um e depois dedicar o outro? Dá para dedicar os dois? O que você pensa? Eu sou muito sincera, entendeu? Dá para conciliar os dois? Eu e Thaís acho que dá para conciliar só se você já tiver bagagem. Se você não tiver, é muito arriscado. Porque a PBH está estudando legislação dos SUAS, está estudando conhecimento específico totalmente voltado para os SUAS. Está estudando um pouquinho de racismo, está estudando muitas dificuldades sociais, está estudando muita proteção social, está estudando benefício eventual, está estudando muita coisa voltada realmente para os SUAS, mesmo sendo conhecimento específico. Pouco do conhecimento específico você vai conseguir aproveitar no TJ. A legislação dos SUAS ainda piorou. A parte do português, por mais que seja parecida, digamos que o português que você estudou para a PBH é um português muito mais simples do que você estudou para o TJ. Não tem cinco questões, não tem 15. Então o nível de aprofundamento tem que ser diferente. O TJ ainda tem informática, ainda tem raciocínio lógico, ainda tem estudo de caso. A lógica da PBH é discursiva, três discursiva, de temas dos SUAS, do estudo de caso do TJ já não é. Então assim, eu na minha análise entendo que são concursos bem diferentes. Se você tiver uma bagagem boa de legislação dos SUAS, dá para você conciliar. Porque a legislação dos SUAS são 25 questões. Não dá para ir lá e fazer 18, não dá para ir lá e fazer 20, porque a banca letra da lei vai cobrar literalidade. A tendência é a nota de corte ser alta. Então eu acho, eu penso que existe uma chance de se prejudicar focando em dois e ir mediana para os dois. E ir mediana para o PBH, pode ser você não conseguir sua vaga. E mediana para o TJ, você pode conquistar um cadastro reserva, talvez. Agora, para o próprio PBH, eu acho um pouco mais complicado. Mas se você tiver uma boa base, e principalmente se você tiver tempo disponível no dia, concilia, se você tiver o dia todo livre, e aí E aí